Evoluiu, ritmo agressivo, cento e cinquenta fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o Rio Vibe, beleza, na vibe, não quer, viu, Cris? No tabazão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer Vibe, beleza, na vibe, não quer, viu, Cris? No tabazão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer A velha idosa, ela vem jogando A velha fecha aqui Outro que fala mal, outro paga pau, né, mano? Esse é o Kennton O cara que mais assista a música no Rio é certo Tem de semana é de ler Que o escrever vai ficar suave Se nós chamar, sei que elas vem Pra baile de comunidade Já avisei pro Kevin Cris Pra soltar coro de verdade Que se for a minha e Hoje tem baile da gaiola Asta PPG no chão Se envolviu com os que é certo E a sua catucação Se envolviu com os que é certo E a sua catucação Se envolviu com os que é certo E a sua catucação É o cara do Rio Ritmo agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o Rio Vibreza na vibe do Kevin Cris No tambazão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG Pode começar a descer Vibreza na vibe do Kevin Cris No tambazão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG Pode começar a descer A velha idosa vem jogando Abre e fecha a picadinha Faça anima socializando Eu dou aquela sardinha A velha idosa vem jogando Abre e fecha a picadinha Faça anima socializando Eu dou aquela sardinha Fim de semana é de ler Que os criados vai ficar suave Se nós chamar sei que elas vem Pra baile de comunidade Já avisei pro Kevin Cris Pra soltar coro de verdade Que se for a minha ex Hoje tem baile da gaiola As tapas é peca no chão Se envolveu com os que é certo E a sua catucada Se envolveu com os que é certo E a sua catucada Se envolveu com os que é certo E a sua catucada Obrigado.